É, 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 uixi, tá meu beat Mas um ano se passou E nem sequer ouvi falar teu nome A lua e eu, com minha onda e pé na estrada Pelo animal de sol, vejo pegadas Mas não são mais suas, eu sei, eu sei, eu sei O que ele faz, eu dar você As flores trazem, nós as com eu A lua e eu, a lua e eu Quando olho no espelho Estou ficando perto e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você, você O que ele faz, eu lembrar você As flores trazem, mortas como eu Como eu, a lua e eu A lua e eu O que ele faz, eu lembrar você O que ele faz, eu lembrar você A lua e eu, as flores trazem, montas como eu Eu, a lua e eu A lua e eu E eu, a lua e eu A lua e eu, a lua e eu Eu, a lua e eu, a lua e eu